Oi amor, chega aqui na frente. Tem como você vir? Não demora. Tá, tô indo já. Já arrumei? Não, já arrumei. Tô te esperando. Tô indo aí pra frente. Tá, veio. Ah, meu Deus, terminei de me arrumar. Oi, vida. A gente vai pra onde, hein? Eu tinha comeu alguma coisa bem da hora, que eu conheço um lugar ali que eu sempre ia. A gente vai lá comer uma coisa bacana, tá? Amor, você vai ver como é legal lá. A gente almoça e depois a gente vai na sorveteria. Tá bom. Chegamos, vida. É bem aqui já. Ah, já? Vamos, que eu tô morrendo de fome. E aí, Gabriel, tudo bem? O mesmo de sempre, irmão. Não quero dar uma olhada no cardamante, não, mano. Não, mano, relaxa. Nós estamos chamando de Liz, né? Pode mandar aí. Sim, senhor, senhor que manda. Não pode crer. Dois pés de sempre saindo, amigo. Gabriel, traz uma coca geladinha também, mano, pra gente. Tá, já já eu levo. Não, deixa que eu levo aí, Gabriel. Tô cheia, satisfeita. Tava uma delícia, tá? De nada. Amor, vamos comer o sorvete agora, né? Deixa eu só acertar a conta lá e eu já volto pra gente ir, tá bom? Tá bom. E aí, mano, quanto dessa brincadeira? Foram dois pratos feitos e uma com a cursa. Isso. Dois pratos feitos foi de 2.600 cada. E mais uma coca de 800. Tô que lendo doido, mano? Por que esse valor isso daí? Absurdo, o valor desse, Gabriel? Tá, vamos com calma. Por que caralho que eu vim aqui antes da pandemia não dava 50 reais um lanche desse? Agora dá tudo isso, mano. Isso, era antes da pandemia. Agora o arroz e o feijão é ouro. E digo mais, se tu não pagar, eu chamo a polícia. Mano, ainda tem uns 350 do estacionamento. E o Flamelinha tá bem ali te esperando, mano, olha. E aí, tio? Tá ligado? Sim, mano, já decidiu? E aí, mano, se você me quebra, o bicho tu é doido, é? Mano, vou fazer o seguinte, então, olha. Vou deixar meu celular aqui, melhorado com vocês, beleza? Deixa eu comprar o chá. E vou deixar meu carro também aqui, olha. Qual é a marca do carro? É um Unix 2019, mano. Tá, mas eu sou troco. Tá ficando doido, mano? Eu te dei fora um carro, porque você até não sou o que é um carro, mano? Eu tô com medo aqui. Nada, amor. Olha, eu gostei muito de comer aqui, viu? Olha, eu gostei demais. A comida tava excelente, né, amor? Obrigada. A gente gostou muito, tá? Muito obrigada. A gente vai voltar semana que vem pra vocês. E aí, Gabriel, Gabriel, mano, é o seguinte, quanto é que tá água aí, mano? Eu queria só uma água tomando agora, mano. R$550. Meu Deus do céu, mano, pra que esse absurdo, bicho? Precisa ser tão caro as coisas aqui, velho? É o preço. Me dá água aqui aí, daqui a pouquinho eu já vou me acertar contigo, tá? Tá bom, dá logo pra ela. Toma aí rapidinho que eu já volto, tá? Vai tomando aí. Mano, como é que a gente resolve isso, mano? Vai, pagando a gente. Mano, eu tô quebrado, mas tu já tá com tudo que eu tenho que aí, cara. Tá, pagando a gente. Mano, faz o seguinte, então, amanhã eu venho pra cá, começo a trabalhar 12 horas por dia. Beleza? Beleza, de domingo a domingo, por um ano. Meu Deus do céu, meu amor, que saiu, né? Já tô até cheio já, não quero comer mais nada. Olha o meu carro. Meu carro eu deixei emprestado lá pra ele. Eu achei bom a gente pegar um Uber, né? Então tá, né? Vamos pra casa. Eu vou te amar aqui, mas acho que vai vir muito caro, porque tem horário de pico, né? E chuva também, não? Olha esse vento. Ah, mas enfim, a gente tem dinheiro, né? Tem sim. Olha, amor, deu R$8.860, moleza. Ih, pô, eu tô correndo um gelo aqui, deve dar pra pagar, né? É, eu tô. Bora? Ai. Investe em mim, aposta tudo em mim, eu prometo te fazer feliz.